Um mutirão de saúde ofereceu aos moradores do Calabar e Alto das Pombas atendimento em odontologia e oito especialidades médicas. Também houve distribuição de remédio, teste de glicose, verificação da pressão, assessoria jurídica e serviço de cabeleireiro. Marquei exame, passei pelo dentista, vou agora fazer a identidade no saque que eles marcaram para quinta-feira, para mim está ótimo. Está todo mundo sendo atendido, todo mundo aqui está sendo receitado e também está dando uma boa oportunidade das pessoas que não tem o dinheiro para comprar o remédio, está tendo um remédio de graça aqui para dar. A iniciativa, que contou com a participação de 200 voluntários da área de saúde e assistência social, fez parte do programa Pacto pela Vida e teve apoio das voluntárias sociais, governo do estado e iniciativa privada. Nós estamos querendo fazer isso uma coisa mais permanente, que todo local, toda a comunidade que o Pacto pela Vida entre, a gente faça uma ação dessa logo depois, para poder a gente dar essa estimulada na área da saúde, na prevenção.